Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no ClubePlay, eu sou o Felipe Lotufo e já peço pra vocês deixarem um like. Se esse vídeo atingir mais de 10 mil likes, eu trago o antes e depois de Chiquitita, entendeu? Não esquece de comentar aqui embaixo qual é o seu ator favorito de carrossel. Não esquece de passar no meu segundo canal, Felipe Lotufo, que eu vou estar deixando aqui embaixo no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário do vídeo. Vai lá, dá uma força e em breve estarei postando o vídeo lá também, hein? Vamos trazer agora algumas curiosidades sobre a novela Carrossel. O primeiro capítulo da novela Carrossel estreou no dia 21 de maio de 2012, já o seu episódio final foi exibido no dia 26 de julho de 2013, com um total de 310 capítulos. A versão da novela brasileira foi inspirada na versão mexicana de 1989. A abertura da novela foi cantada pelos ex-apresentadores do Bom Dia e Companhia, Priscila Alcântara e Yuji Tamashiro. A novela também ganhou um spin-off, Patrulha Salvador, e também ganhou dois filmes, Carrossel Filme e Carrossel Filme 2, o sumiço de Maria Joaquim. Depois de saber dessas e todas essas curiosidades, vamos agora saber como estão os atores da novela Carrossel. Léo Belmonte deputou Jorge Cavalieri, o ator nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 25 de abril de 2002, hoje ele está com 17 anos. Léo Belmonte deputou Margarida Garcia, além de atuar, ela é cantora, ela nasceu em São Paulo, Brasil, no dia 4 de janeiro de 2002, hoje ela está com 17 anos. Vitória Diniz como Bibi Smith, além de atuar, ela é modelo. A atriz nasceu no Brasil no dia 20 de dezembro de 2002, hoje ela está com 16 anos. Matheus Ueta Matheus Ueta interpretou Kokimoto Mishima, além de atuar, ele é apresentador, escritor, cantor e dublador. Matheus Ueta, uma curiosidade bem legal sobre o ator, que ele já apresentou o Bom Dia e Companhia. O ator nasceu em São Paulo, Brasil, no dia 23 de maio de 2004, hoje ele está com 15 anos. A Isha Benelli como Laura Giannoli. Além de atuar, ela é cantora e youtuber. A atriz nasceu em São Paulo, Brasil, no dia 13 de maio de 2003, hoje ela está com 16 anos. Música Gustavo Daniel Luz com Mário Ayala Além de atuar, ele é cantor. Ele nasceu em São Paulo, Brasil, no dia 30 de outubro de 2000, hoje ele está com 18 anos. Música Guilherme Seta interpretou Davi Rabinovich. O ator nasceu em São Paulo, Brasil, no dia 17 de dezembro de 2002, hoje ele está com 16 anos. Música Stephanie Vaz interpretou Carme Carrilho. A atriz nasceu em São Paulo, Brasil, no dia 15 de outubro de 2003, hoje ela está com 15 anos. Música Constantino Ata como Adriano Ramos. O ator além de atuar, ele também é cantor e dublador. Ele nasceu em São Paulo, Brasil, no dia 14 de julho de 1999, hoje ele está com 20 anos. Música Ana Vitória Zimmermann interpretou Marcelina Guerra. Além de atuar, ela é apresentadora. Uma curiosidade bem legal sobre a atriz é que ela já apresentou o Bom Dia e Companhia. A atriz nasceu em Santo André, São Paulo, Brasil, no dia 26 de junho de 2002, hoje ela está com 17 anos. Música Música Lucas Santos interpretou Paulo Guerra. Além de atuar, ele também é cantor. O ator nasceu em São Paulo, Brasil, no dia 29 de dezembro de 2000, hoje ele está com 18 anos. Música Música Nicolás Torre interpretou Jaime Palillo. Além de atuar, ele é dublador, cantor e músico. O ator nasceu em São Paulo, Brasil, no dia 2 de setembro de 1999, hoje ele está com 19 anos. Música Fernanda Conco interpretou Alicia Guzman. A atriz nasceu em São Paulo, Brasil, no dia 15 de julho de 2002, hoje ela está com 17 anos. Música Jean Paulo Camus interpretou Cirilo Rivera. Além de atuar, ele também é cantor. Algumas curiosidades sobre o ator, que ele já apresentou o Bom Dia e Companhia e fez parte do elenco de Carinha de Anjo. O ator nasceu em Guarulhos, São Paulo, no Brasil, no dia 3 de abril de 2003, hoje ele está com 16 anos. Música Música Maísa Silva, como Valéria Ferreira. Além de atuar, ela é cantora, compositora e apresentadora. Algumas curiosidades sobre a atriz é que ela atualmente tem o seu próprio programa no SBT, Programa da Maísa. Ela também já apresentou Sábado Animado, Domingo Animado, Bom Dia e Companhia, entre outros programas. Ela também atuou na novela Carinha de Anjo e apresentou Meus Prêmios Nick. A atriz nasceu em São Bernardo Campo, em São Paulo, no Brasil, no dia 22 de maio de 2002, hoje ela está com 17 anos. Música Thomas Costa, interpretou Daniel Zapata. O ator nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 14 de junho de 2000, hoje ela está com 19 anos. Música Larissa Manoela interpretou Maria Joaquina. Além de atuar, ela é cantora, escritora e dubladora. Algumas curiosidades sobre a atriz, além de atuar na novela Carrossel, ela atuou na novela Cúmplices de um Resgate. Atualmente está em Aventura de Poliana. Alguns filmes em sua carreira são Meus 15 Anos, o Filme e Fala Sério Mãe. A atriz nasceu no Paraná, no Brasil, no dia 28 de dezembro de 2000. Hoje ela está com 18 anos. Música Fui, até a próxima e... Vamos! Música Música Música